Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira hoje está aqui na Transnordestina, mostrando essa movimentação para todos vocês. A gente está bem aqui ao lado dos vagões, muitos vagões estacionados aqui na Ferrovia Transnordestina. Fica na cidade de Salgueiro, nessa ferrovia passando na cidade de Salgueiro. Vocês estão vendo uma imagem muito bonita e tem ali uma máquina que está nos trilhos, eles estão aí circulando, mexendo alguns vagões, a gente está acompanhando hoje essa movimentação na TV Vaqueira para todos vocês. O pessoal está por ali, estamos aguardando essa movimentação e tendo essa movimentação nos trilhos, a gente vai mostrar a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira, no sertão de Pernambuco. Eles deram uma paradinha ali, mas a gente vai continuar mostrando, guardando, de recordações aí para todos vocês, mostrando um pouquinho do nosso lindo sertão de Pernambuco. Tchau gente, TV Vaqueira, mostrando um pouquinho do sertão e da Transnordestina. Olha como está bonito o nosso sertão de Pernambuco. Tchau gente!